Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultiva e Pequenas Alegrias. Gente, eu vou mostrar alguns agavoides, suculentas agavoides. Não sei o nome, eu acho que até algumas eu sei, mas outros eu não sei, não tenho certeza. Vou mostrar essa aqui, gente, que tá com a haste floral, tá muito grande essa suculenta, olha como ela tá. Então, já confundi. Então, gente, olha, essa aqui, olha a florzinha dela. Ela tá com essa haste. E eu não me lembro o nome dela, eu não sei, ela tava no sol, com sombrite, mas tava, e ela ainda continua verde. Olha aqui, ela tava no tempo, tomando muita chuva, até ficou umas manchas assim, Mas ela continua com a folha bem verdinha, bem brilhante. E ela deu haste central, bem no meio da suculenta, olha aí, da roseta. Isso quer dizer que ela pode morrer. Se não fizer nada, ela vai morrer. Mas eu vou tentar salvar ela. Essa haste já faz tempo que tá lá. Já mostrei a florzinha. Olha aí, a maioria já secou. Então, agora eu vou tirar a haste. Vou cortar a haste. Vou tirar algumas... Algumas folhas. E vou deixar o meio assim, sem nada, pra nascer mudinhas. Porque se não fizer nada, vai secar a haste e vai secar a suculenta e vai morrer. Então, vou tentar salvar. Olha aí. Ficou tão pesada que ela tombou e ela criou raiz até aqui embaixo. Eu não sei se é uma gilva, não sei. Bom, então. Deixa eu mostrar essa outra. Olha essa. Essa aqui... Começou a fazer... Parou de chover, começou a... Não tá nem fazendo tanto sol, porque o tempo tá meio frio. Mas, assim, um pouquinho que sai de sol... Olha como já ficou colorida. Olha. Gente, são agavoides. Mas o nome certinho eu não sei. Porque eu coleciono muitas suculentas, muitas... Vou mostrar tudo, mas... Não é só aqui, não. Tem pra vários lugares aqui no quintal. Que eu coleciono, eu vendo, eu compro... É... Multiplico. E, então, assim vai. Eu cultivo, né? As minhas lindezas. Então, gente. Olha. Essa aqui é um verde claro. Olha. Aquela ali é verde escuro. Essa é um verde claro. Um tom quase de abacate. E ela começou a ficar... Rosada. As folhas do agavoide parecem plástico. É bem... É, assim, brilhante. Durinha. Olha. Bem durinha. Bem brilhante. Gente, olha. Minhas plantas são tudo fortes, viu? Olha aí. Não cai à toa. Não morre fácil. Tem gente que diz que tem... Muita dificuldade com agavoide. Eu não tenho, não. Tem muita agavoide aqui. Ah, eu não sei. Deve ser porque eu coloco areia, terra vermelha, carvão. Igual eu faço com as rosas do deserto. E os cactos. E eles ficam fortes. É... Não jogo muita água nas suculentas, não, viu? Às vezes fica mais de semana sem aguar. Que não dá tempo. Eu esqueço. Porque é muita planta. Bom, então. Esse aqui. Ele deu uma haste bem pequenininha. Já tá secando. Olha que graça. Eu acho que esse é rubidona. Eu acho. É... Tinha perdido a cor. Mas... Agora que começou a querer sair um pouco de sol. Começou a ficar... Esse arroxeado. Um tom de vinho. Vermelho vinho. De novo. Olha só. É muito lindo. Olha que graça. Tem essa aqui. Deixa eu mostrar assim. Gente, é uma lindeza. Olha. Não sei o nome. Essa tá bem coloridinha já. E ela é pequena. Eu acho legal porque a gavóide tem a folha, além de ser muito brilhante, parecendo cintilante. É... Ainda por cima, a folha é bem... Bem durinha. É muito linda. Olha que graça. Também não sei o nome. Essa aqui não cresce muito, porque é mais ou menos da idade dessas aqui, ó. E olha aí. Deu muda lateral, mas não cresceu muito. Essa aqui, gente, eu acho que é igual aquela ali. A cor tá um pouco diferente. Mas, eu não tenho muita certeza, não. Olha aí. É um verde diferente. Um verde mais claro. Essa aqui... Eu acho que é a... Estrela? Alguma coisa estrela? Ah, esqueci. Mas é linda. Olha aí. Olha que coisa mais fofa. E essa aqui também tava pegando um pouquinho de sol. E não ficou vermelha igual essas. Olha aí. Ela fica assim meio, ó. Quase amarelada a folha, ó. Mas não tem as pontas vermelhas. Olha aí. Olha aí. Morto. Estou fazendo barulho aqui. Eita. Mais barulho. Essa aqui... É outra gavóide também. Gente, liga pro barulho, não. Tá lascada. Olha aqui. Olha como brilha a folha. Parece que ela tem glitter por dentro. Olha aí. É muito linda. É muito linda. E essa aqui, ela não tem as pontas tão rosadas igual aquela. Ela tem um pouquinho de nada de um rosinha bem pequenininho na ponta. E esse aqui é um verde médio. E esse aqui é um verde médio. Verde médio. Verde claro. Verde escuro. Esse é um verde, sei lá, escuro com roxo, né? Esse também é um verde escuro, meio arrochado. Bom, então, gente. É isso que eu queria mostrar. Esses agavóides aqui. E... Depois eu mostro outras plantas. Tenho muitos outros agavóides diferentes também. E eu vou mostrar. Tchau.